Helicóptero Stealth a caminho. Lightning Strike aliado a caminho. Sentinela pronta para despacho. Concursiva! Sensor em ação. Perdendo arco. Temos posição para Lightning Strike. Ataque a caminho. Tomando arco. Todas bandeiras tomadas manter posições. Lightning Strike aliado a caminho. Helicóptero Stealth a caminho. Quase sem tempo, apressem-se. Perdendo-se. Ameaças. Mexa-se. Mais uma baixa. Operação completada. Bom trabalho, Infantis. Ameaças. Miniru Dias. As usual. Miniru Dias. Miniru Dias. Ahahahah. Miniru Dias. Miniru Dias. Miniru Dias. Dominação Capturem o objetivo Comando A Alpha sob controle O inimigo tem Charlie Ele já era Tomando Bravo Tomando Bravo Em pé Eliminados Tomando Bravo Largando o ponto de roda Levante Tomando Bravo Tomando Bravo Tomando Bravo Tomando Bravo Tomando Bravo Fumigado Aviso Seu sinalizador foi destruído Versace Orbital aliado no ar Perdendo Bravo Temos posição para Lightning Strike Ataque a caminho Vante em espera Unidade canina aliada na sua AO Perdendo Charlie Perdendo Charlie Lightning Strike aliado a caminho Perdendo Charlie O inimigo tomou Charlie Helicóptero Stealth a caminho Tomando Charlie Perdendo B Vante caçador aliado despachado Vante caçador aliado despachado O hospital aliado no ar Tomando C Tomando C Todas bandeiras tomadas manter posições Perdendo Bravo Vante caçador inimigo a caminho Perdendo Alpha Temos posição para Lightning Strike Ataque a caminho Hércules 1-1 está sob a sua posição Lightning Strike em espera Perdemos a Ataque a caminho Temos posição para Lightning Strike Ataque a caminho Perdendo Perdendo Bravo Tomando A Perdendo B Todas bandeiras tomadas manter posições Vante aguardando ordens Vante aliado a caminho Cheque e elimine Alvos em movimento Versade orbital no ar Perdendo C E aí 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 Lightning Strike aliado a caminho Perdendo Charlie Unidade canina na sua Tomando Charlie Tomando B Bravo sob controle Perdendo 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 Temos posição para Lightning Strike Ataque a caminho Tomando C Tomando C Tomando C Tomando C Tomando C Tomando C